Sabe a seguinte frase, se eu não comprar nada o desconto é maior? Eu estou nesse dilema agora em relação ao PS5 Pro. Por quê? Eu pretendia fazer um upgrade pro Pro, visto as mudanças, mudanças, tecnologias. Embora a gente tenha toda essa discussão que a gente pode falar aqui sobre a necessidade ou não de um Pro no meio de geração, né? Toda essa questão de o Pro é pra ser uma solução pra um problema que foi criado ali atrás, que não tinha necessidade. O fato é que foi anunciado os valores do PS5 Pro e ele vai custar aproximadamente 7 mil reais aqui no Brasil. 7 mil reais num videogame. 7 mil reais no PS5 Pro. Eu até brinquei, eu coloquei no título da live, 6 mil reais? Será? Porque pra mim 6 mil reais era um valor alto. E aí eles foram e anunciaram por 7 mil reais. Vamos comentar sobre isso aqui, vamos falar o que teve de mudanças, o que é o PS5 Pro, o que vai mudar, o que vai melhorar, justifica esse preço, né? Não? Vamos falar sobre isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos nessa pro vídeo. Bem, estamos aqui com o blog da Playstation, né? Que a gente tem aqui um resumo bacana, né? Inclusive esse blog da Playstation precisava ser mais atualizado pra versão brasileira rápido, né? Não tem ainda essas notícias na versão brasileira. Eu não sei porque que não tem uma atualização rápida pra isso. Seria legal, né? Não teve nem legendas no anúncio do Playstation 5 Pro, enfim. A gente não é muito público-alvo disso aqui, porque isso aqui é muito caro pro padrão brasileiro, né? Então também eu acho que a Playstation mesmo sabe que as vendas provavelmente vão ser fracas aqui, eu acho, né? Enfim, a gente teve a... Eles mostraram aí pra gente o Playstation 5 Pro, né? No evento que a gente teve. E ele mostrou aí o visual, que era aquele visual que a gente já tinha visto, né? A gente já vai falar das features deles, deixa eu só mostrar o visual pra vocês, né? E era esse visual meio Adidas, né? A gente tem aqui um visual meio Adidas, com essas três listrinhas. E ele é a versão sem disco, o disco eu acredito ser o mesmo e a base a mesma do Slim. Então você compra separado a base e o disco ainda, tá? Então ele é 7 mil reais, fora o disco e a base, se você quiser comprar separado, tá? E aqui eles desenvolveram o Playstation 5 Pro pra quem está engajado com jogos e criação de jogos também, né? E melhoraram a fidelidade gráfica com frame rates a 60 FPS. E eles conseguem chegar muitas... Eles tiveram muitas melhorias de performance e features no Playstation 5 Pro. O que veio com o Playstation 5 Pro aí? Veio com melhorias na GPU, tá? Com o Playstation 5 Pro, agora ele tem 67% mais unidades computacionais que o console do base, né? 28% a mais de memória e 45% a mais de renderização pra gameplay, fazendo a experiência muito mais suave. Raytracing avançado, isso aí era o conto que a gente já tinha vazado, né? Mais raytracing que vai dar mais reflexo e refração de luz. E eles podem ser ali, os raios podem ser mostrados duplamente, às vezes, três vezes. Quando é assim, às vezes, é porque ele nunca vai chegar, às vezes, né? Então vai ser sempre o dobro. E velocidades maiores, né? Que o console do Playstation 5. E eu acho que a melhor feature que justificaria pra mim comprar, dependendo do preço, seria isso aqui. O Upscale de A, né? Porque agora a gente vai ter um Upscale de A tipo o DLSSR, que agora é do Playstation, o PSSVR. PSSVR não, o PSSR. PSSR. E que vai utilizar a Machine Learning e vai melhorar a imagem. A gente viu no teaser, né? Eles mostraram no teaser. Que a versão de Playstation 5, o Playstation 5 Pro, ele ainda é melhor, ele é mais nítido que o Playstation 5 base na versão Fidelidade. Ele mostrou lá no The Last of Us uma placa que fica embaçada lá no fundo. E com essa IA, né? No Playstation 5 Pro, essa placa, ela fica nítida. Então a gente consegue ver essa placa lá no fundo. Então essa é a melhoria. Né? Então a gente vai ter o 4K60, que são gráficos incríveis, com frame rates altos. Né? E ele falou sobre a inovação geral do Playstation 5. Aqui no evento, deixa eu ver se eu consigo achar só pra gente mostrar. Aqui a gente tem melhorias no caso de nitidez, né? Pros gráficos. Eu quero ver aqui que eles mostraram uma hora uma placa no The Last of Us. Fidelidade, no modo Fidelidade, eu acho que era aqui. Deixa eu ver se eu acho, galera. Eu sei que a distância do The Last of Us, a gente conseguia enxergar uma placa melhor. Né? Assim, a placa é só pra exemplificar que tinha melhorias gráficas, né? No modo Fidelidade, melhores ainda que no modo Fidelidade do Playstation Base, né? Em relação ao Pro. Eu não tô achando aqui, mas enfim. Tá? Outras melhorias está o Game Boost, que pode aplicar mais... Que pode aplicar mais de 4 mil compatibilidades do Playstation 4 jogados no Playstation 5 Pro. Tá? Então a gente vai ter um Game Boost. Então ele já vai aplicar algumas coisas, isso é interessante, tá? No Playstation 5 Pro. Então não vai depender do cara fazer uma versão melhorada do Playstation 5 Pro. Então isso pode melhorar a performance de jogos do Playstation 4 e do Playstation 5 no geral, mesmo que eles não sejam melhorados. Melhora as imagens nos jogos do Playstation 4. Então manter melhorias de imagens. E vai melhorar a resolução em alguns jogos selecionados no Playstation 4. O Playstation 5 também vai ter a tecnologia ULS, Wi-Fi 7, BRR, e 8K também vai ser suportado. 8K Gaming, nunca vai chegar a isso aqui. É o... Tá. É... Ele tá aqui, eu acho que ele tá falando de... É, aqui são os jogos que vão já ter melhoria já, e proveito, tá? De melhoria já no Playstation 5 Pro. Que é o Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dog 1 2, Final Fantasy 7, Rebirth, Tá, o Gran Turismo, Hogwarts Legs, Forbidden West, Spider-Man 2, Ratchet & Clank, O... O... The Crew, o Force of the Sanity, e o The Last of Us Part II, e mais. Teremos mais jogos aí, tá? E esse aqui é o visual do Pro. E aqui, galera, né? Eu tinha tido teorias do... Desmelhorias do DualSense, eu não ouvi falar nada disso. A gente vai ter a mesma coisa do Slim, tá? Vai ser removível. E apago a parte, tá? E esse aqui é o visual do console, em comparação ao Slim aí. Tá? Ele vai ficar com essa rebarba também. Né? Eu não cheguei a ver ele com o Drive de CD. Aqui, ó. Aqui o Drive de CD. Mas não mostrou, mas vai ficar igual o Slim. Vai ficar igual o Slim, essa rebarba aqui, né? Porque aqui ele tá mostrando o Slim. Ele vai entrar aí na família de produtos da Playstation, tá? Blá, 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 blá. E aqui temos o preço, né? De 700 dólares. Então, por que eu falei 7 mil reais? Porque a gente sabe, né? No Brasil é vezes 10. O Playstation veio por 4, 5... Veio por 4,99, né? Ele chegou a 5 aqui. Depois teve aquela redução de imposto, E aqui é o para 4,500. Sendo extremamente otimista, 6.500. Mas eu acho difícil. Eu acho que vai vir a 7 mil mesmo. Se não vier mais, cara. Se não vier por mais. Tá? No lançamento. Então, ele vai custar essa bagatela aqui de 7 mil reais. Um dos motivos que eu acho que encareceu foi isso aqui, cara. Dois Tera de SSD que, pra mim, eu acho que não precisava. Ou que tivesse uma versão de 1 Tera mais barata. Porque, cara, eu não uso nem meu 1 Tera de SSD. Porque eu... Meu perfil de jogador, tá? Acho que vai de pessoa pra pessoa. Meu perfil de jogador é ter, no máximo, 2, 3 jogos instalados. O que um HD de 1 Tera segura, né? Ou, às vezes, dois jogos grandes instalados. E vários jogos pequenininhos ali, como é o meu SSD. Então, eu não fico jogando 30 jogos por vez. Eu jogo, no máximo, 2, 3. Claro, tem o pessoal que joga jogos de serviço. Que, talvez, né? Tipo, um código que fica sempre instalado ali, Ocupando de gigas absurdos. Mas eu acho que poderia ter uma versão menor, né? A gente vai ter o DualSense, o Wireless. Ele não fala nada de melhorias, né? E o Astro Playroom já vai vir pré-instalado. O PlayStation Pro vai estar numa versão sem disco. Com a opção de você comprar o Drive separado. E vai sair dia 7 de novembro. E já vai ter as pré-ordens iniciadas dia 26 de setembro. Não sei se as pré-ordens vão ser a mesma data pra cá pro Brasil, né? E é isso. Isso aqui é o PlayStation 5 Pro, né? A feature apenas em jogos de PlayStation 5 foram melhoradas. Quando comparadas com o PlayStation 5. PlayStation 5 Pro... As melhorias do PlayStation 5 Pro vão variar de jogo pra jogo, tá? Isso daí eu acho que é meio óbvio. Sempre leio essas entrelinhas aqui. E, guys, é isso. É isso. Achei caríssimo, caríssimo. Eu, particularmente, não devo fazer o upgrade, cara. Não sei, não sei se eu faço pela criação de conteúdo. Não sei se vai ser um retorno suficiente pra mim como criador de conteúdo, tá? Como público final, eu tendo um PlayStation 5, eu acho que eu não trocaria. A não ser que, pô, dinheiro não é um problema. Aí, beleza, né? Se o dinheiro não é um problema, eu acho que, claro, o Pro vai ser uma opção bacana. Se você é um entusiasta e tal, que quer ver essas melhorias. Dinheiro não é um problema. O Pro vai suprir pra isso, né? Quando abrir pra ver, inclusive, a gente deve abrir live aqui. Eu acho que esse vai ser o público-alvo. Mas, por enquanto, eu acho que não vale a pena, né? Eu, em vez de dar 7 mil, essa diferença aí de valor, eu acho que vai ser... Muita gente vai optar por pegar um Switch. Eu acho que isso foi muito bom pra Nintendo, talvez. Né? Dependendo do preço que vier o Switch 2. Vai ser bom pra Nintendo, porque eu acho que, pô... Em vez de eu pegar um Pro, eu mantenho o meu 5, pra quem já tem o 5. Né? Isso porque pode ser que barateie o Slim ainda. Talvez. Tá? Acho que não vai baratear tanto por causa do preço, mas talvez possa baratear. E, pô, em vez de eu dar num Pro, pô, eu pego aí um Switch 2 e fico com mais um console. Né? Tem gente até falando, talvez, na possibilidade de comprar um PC, em vez de comprar esse aqui já tendo um PlayStation 5. Aí eu já não sei como é que vai ser. Mas eu, particularmente, não sei se vale a pena esse valor. Quando cair, talvez, seja uma discussão diferente. Mas vai demorar. Pra esse console, talvez, vai demorar anos. Um, dois anos pra esse console começar a valer cinco, um pouco. Né? Cinco e quinhentos. Não sei. Vai depender muito da demanda. Mas é isso, meu povo. Eu fiquei um pouco triste. Ou feliz, não sei. Porque eu vou economizar dinheiro, né? Mas eu fiquei um pouco triste que eu esperava pelo menos uns cinco, cinco e quinhentos. Cinco e quinhentos. Seis mil, eu acho. Né? É isso. Se eu esperava esse valor, deixa aí nos comentários. É isso. Um beijo, um beijo, um abraço, meu povo. Um beijo, um papo. Até a próxima. Tchau, tchau.